Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos lá fazer uma estreia com o Willy, malandro Willy McCry, Monster Boladão Blackwatch Olha como é que ele tá aí Ah, calma aí, a gente não consegue ver direito aqui Eu acho que a gente consegue ver ele daqui Aqui assim, será que pega? Boa, Patriota Vamos ver Aí, ó Tá irado, hein? E olha a arma dele como é que tá Que sinistra Tem um laserzinho Tem tudo, vambora, vamos ver o que a gente consegue fazer Como é que tá nosso time aqui? Nossa senhora, meu Deus Capture, Objective A Capture, Objective A What the fuck? Não acredito Boa Eu não vou dar a cara primeiro, não Eu não vou dar a cara primeiro, não Eu já diria que tinha alguém aqui, cara Olha aí, vamos ver de novo ele Olha aí Ficou maneiro, cara, essa skin dele Eu gostei, velho, sabia? Vocês gostaram? Tem alguma turre, tipo... Onde é que essa turre tirou? Eu quero um médico Merchandise 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 A gente está pronto agora! Poderia ter salvo, pode ajudar o tio! Droga! Tem que ter que dar um tiro! Fico! Ah, me pergunto! Eu preciso de um médico! Obrigado! A morte não está conseguindo chegar aqui, mano! O que é que eu tenho que chegar? Deixa eu enxergar minha vida aqui Precisa de uma ult das áreas, cara. Eu preciso de um médico. Obrigado, moleque! Obrigado, moleque! E aí Todo mundo sabe que tem uma turret aqui, né? Beleza Ferroa? Aaaaaah, achei que tinha flocado nele, cara. Eu queria pegar o gordo Beleza, vamos tirar ele daqui Meu Deus Meu Deus, pra que que eu fui carregar? Nossa, que vacilada, petra Que que é isso? Foi desespero, foi desespero Que que a gente precisa aqui? A Mercy não tá conseguindo dar conta de curar todo mundo, cara Hum... Pô, isso aí é um cara lá Vamos pela esquerda, galera Todo mundo A gente não organiza isso que a gente não vai entrar não Novo Tá pra entrar Tá pra entrar Cadê? Ninguém pode escutar da minha vista Vitoral Fala sério. Tá na Mercy ali que tava tadinha fazendo milagre ali, curando todo mundo. Eu, cara, eu queria saber o que vocês acharam dessa skin. Eu acho que tem muita gente aí que vocês estavam me marcando, né? Um monte de vocês me marcaram lá no Twitter falando que acharam muito foda. Eu achei absurda. Eu ainda gosto muito do douradão. Eu gosto da arma dele com os detalhes meio dourado e tal. Eu acho muito irada. Mas essa daí tá maneirona. Ele fica um pouco grandão, né? Parece que ele tá meio bombadão, gigantesco. A arma dele é muito grande na tela também. Olha só. Vou pegar ela aqui. Ah, 30 e poucos segundos. A arma dele parece que fica muito grande. Eu não sei, cara. Olha o tamanho da arma. Olha só. Olha aqui os detalhes. Aqui dá pra gente ver também, pô. Aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui da sombreira dele. Como é que tá? Eu acho que fica bem maior do que o normal. Mas, mesmo assim, ele pretão assim, black lote. Caraca, cara. Ficou muito legal, mano. Ficou muito legal. Meu Deus. Deixa aí embaixo. Fala aí pra mim o que vocês acharam dele. Bom, eu vou só cortar aqui rapidinho pra vocês não ficarem em 40 e poucos segundos esperando comigo. Vamos lá, galera. Tamo de volta aqui. Olha só a arma dele. Parece que tem uma capa em volta da arma, né? Sei lá, cara. Ficou muito grande. 3, 2, 1. Ficou a impressão de que a arma não é precisa, tá ligado? Eu tenho essas paradas. A gente tem um ido, né? Saiu prejudicado, hein? Quê? Que? Vai quebrar. Vai quebrar a chuva. Não morre. Ela subiu? Vem aqui Caralho Tá muito mal A sua mão A sua mão Arrgh Eu ouvi o barulho da Snape lá, mas não tinha mais o que fazer A gente tava com dois a menos, a gente não... Não tem TP ainda, é brincadeira Bom, a esperança é que ela ponha TP Senão eu não tenho como chegar Eu vou esperar esse TP aí, cara, acho que ela vai botar Se eu não botar, já era Vem chegar lá não Ferroa, ferroa, ferroa Esse TP demorou pra cacete Demorou muito, TP Volta pra base, senão a gente vai se ferrar A gente não vai segurar o post deles Ah não Ah não Curado com a Widow, ela tá lá em cima Na direita da porta Eu vou recuperar a ajuda aqui Boa Vamos começar no começo Eu recupero a ajuda aqui Nossa Mas aí Mas aí Não pega na cabeça 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 Por que~! Verlib Ah Não pega na cabeça O que é isso? O que é isso? Ah, que mentira! Ah, que mentira! Caralho, pera! Ah, que mentira! Não se esqueça de atacar as pessoas. Se você... não tem uma exceção. Ah, 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 ah! Eu encontrei o inimigo! Venha e me! Ah, não tem uma exceção. Ah, não tem uma exceção. Ah, ah... Tô voltando. O que? Ah, 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 ah... Ah, ah! O que é assim? Ah, ah, ah! Ah! Ah, ah! E aí Ela tem ult, tá mole agora aí As áreas dele deve ter ult Tem Tracer agora em vez de Widow Acho que ela tá vindo pela direita Esse tá passando em baixo aqui Ah não, pega Aí fudeu Fui EXPRODIDO Deles Lá de trás da esquerda Vamos começar a superar Você performa sua funcção? É Minha ultima está pronta Pegue ele lá e eu vou Por que você luta? Soldado 76, reportando para a direita Eita, apertei sem querer Eu vejo você Não, não Não, não Não, não É É A direita Eu sou inestimável Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Muito melhor Muito melhor Muito melhor Uh oh É 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 O que é isso? O que é isso? Oh, sim, meu amigo. Meu nome é Magui. J-J-Jess Magui. Primer Rage. Ah, foi naquela hora lá, gente. Voltou no desespero. Nossa, olha isso. Caraca, uma saca da Serra Elétrica, meu irmão. Mas ali depois deve ter dado uma babada. Eu não sei. Eu acho que deve ter dado uma babadinha ali depois pra ele ali. Porque ele deu de cara com o Roadhog. Roadhog contra o Winston... Estão ligados, né? É difícil do Winston ganhar, cara. É bem difícil. Tem que usar o escudo, ficar entrando e saindo, Fazendo um Roadhog e arra os tiros dele. E você não parar de dar dano constante nele. Bom, mas aí tá, galera. Nossa estreia da skin do McCree com a... Com a skin da Blackwatch lá. Bola daça. Eu achei que ficou top. A gente vai usar ela durante um tempo. Pode apostar que a gente vai continuar usando ela. E pode ficar revezando entre ela e o Douradão. Mas é desse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, esquece de deixar aquele like. Bola disso. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da esta play. Se inscreve no canal se não é inscrito no primeiro vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.